Coisas da vida, boninho, chaco, eu pego o Kha'Zix Vai jogar no Loela hoje, pai? Vou nada, mano De hard, hein, rapaziada Guardou Ah, velho, muito bonzinho, né, mano? Vem, né, que flash Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida Davi família E tauroni na área Nossa, eu devia ter botado a Pink mais no cantinho, rapaziada Pra beitar essa Jana Ficou ele aí Não parei o B da A do cara Ah, vai tomar no cu, sequela Vem, se bota, eu matava Não vi família Sequeli Te arrende, mano Nossa, eu perdi muito tempo ali, velho Tá trolando Não tem uma alma Pra ver drag Cajada Dei um drag de graça Ah, Mac Morri e perdi o drag Coisas da vida Mas eu fiquei triste, hein, mano De perder esse drag Vem, semane E aí Morri Ah, velho, ele vai tomar no cu, mano Ah, mano, porra, o Renek tá... O que o Renek tá fazendo no mid, tio? Nossa, você é louco Eu botei o Arauto, só veio o Renek de pau duro, velho Tá vendo se pra que ela puxa o bot passa aqui, rapaziada Ou ela vai ficar pra sempre bot e vai morrer Eu preciso ler minha mensagem da minha gemidinha Ai, gostou da minha gemidinha? Pedi pra minha mãe comprar sucrilhos, mas ela não quis Falou pra mim subir de elo jogando Ô, mano, eu vou falar um bagulho pra vocês, mano Sucrilhos é um bagulho gostoso, mano Só que, porra, tem muito açúcar, velho Pra galera que treina não é legal comer sucrilhos, tá ligado? Ah, Pimp, mas você tá gordo Porra, mano, eu tô gordo, mas eu tô tentando emagrecer Aí, porra, eu vou comer sucrilhos Aí não tem jeito, mano Ou seja, aprende a jogar ou fodeu, mano Vai virar uma... O que vocês acham que o Tecnostra é tão bom no pub? Mano, ele pegou um sucrilhos de FPS, tá ligado? Falou Mas não deixa de ser o sucrilhos É um pouco de talento? É Mas o sucrilhos tá lá, mano Vou gastar 50 reais em sucrilhos só pra conseguir chegar no mesmo Lanterninha? Ah, não tinha Nossa, essa é a Riven, mano Boneco Broke da porra, velho TG Treta News Mano, mas a brisa é o seguinte Não é comer os sucrilhos e subir de elo Você vai lá, compra os sucrilhos Abriu a caixa, torce pra vir o código Com o negócio que você já digita no log e já vai pro Messi, tá ligado? Não é Tipo, conforme você come, você vai subindo, mano É como se fosse o brinde dos sucrilhos Só que como? Você vai comprar os sucrilhos e jogar fora? Não vai, você vai comer Você vai comer tudo de uma vez Forças da vida Minha ex quer virar minha amiga Ah, meu irmão, rapaziada Tá tranquilo, tá bom Ô, vocês estão me ouvindo bem, rapaziada? Eu virei o mic pra trás Eu acho que eu vou Vai reduzir o barulho das teclas, tá ligado? Eu acho que eu vou Nossa, morri, caralho, como é que tá, ruim rapaziada? Nossa, morri, caralho, como é que é que eu, mano? Cosa está a vida? Boa! Treina esse smite aí, assim, que não tá bom. A voz tá ruim? É sério, rapaziada, vê que tá zoado. E agora, melhorou? Boa, Thalia, jogou nice. Eu fiz tudo, o cara pegou aqui, ó. Tchau! 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 Luzas da vida Quando eu vou fazer criação de conteúdo com a nova K Eu não sei, o microfone arrumou, rapaziada O que é isso, velho? O cara tá na sequelação lá, velho Coisas da vida Tô fidado, rapaziada Ah, esse jogo já era, mano Bom jogo Explica suas builds para o Charco Tipo, você está sem o item da jungle Esse jogo Isso aqui dá muito ajuda no meu combo Dá muito mais dano Além do Clear Wave ficar mais rápido E me dá um sustain E o que me faz depender menos da pote Que geralmente eu uso no meu jogo Bota de Attack Speed Ter pelo menos 1.0 de Attack Speed Para conseguir combar rápido e procar o raio Além de utilizar a minha ult Tractar Tem uma passivinha muito mech Que dá um dano adicional Além de Q É o item de letalidade Que me proporciona 21 de letalidade O Limiar e a Yomu São só 18 Ou seja Bônus de dano Gumi O Gumi é o Gumi, né? Ajuda na passiva do Q do Charco E na passiva de bater atrás E aumenta o dano crítico Vou esquentar uma comida lá, rapaziada Ajuda na passiva do Q do Charco Ajuda na passiva do Qwr Ajuda na passiva do Q Ajuda na passiva do Q Legenda por Sônia Ruberti